Eu acho que primeiro que o passado, principalmente esse passado da escravidão, ele ainda é presente na nossa memória. A minha família, que é muito também comum nas famílias negras brasileiras, as mulheres estão muito no centro da cena, mas por incrível que pareça, as mulheres encontraram muito mais meios de se afirmarem, de trabalharem, de se construírem do que os homens. Nas sociedades colonizadas e nas sociedades em que houve o processo de escravização, o único momento que o homem negro se equipara ao homem branco é no momento dele exercer o machismo. Entre o homem branco e o homem negro, diante da polícia, o homem negro é sempre o suspeito. A maior vítima da violência brasileira são os meninos negros, mas, ao mesmo tempo, são essas mulheres, somos nós que perdemos os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos irmãos. No Brasil, a gente tem dito que o nosso feminismo está muito mais próximo, por exemplo, do feminismo das mulheres indígenas ou de um feminismo das mulheres pobres. O feminismo das mulheres de classes dominantes não nos toca, não nos convoca, não nos inclui. Eu sempre fui muito curiosa. Sou a segunda filha de nove irmãos. O que na minha infância faltou de bens materiais, ela foi muito preenchida pela afetividade. Em torno do bairro que eu morava, haviam três escolas. Duas escolas que atendiam principalmente as crianças da favela e uma outra escola mais distante que atendia a classe média belo-horizontina. E essa escola era a melhor. Era uma escola que tinha um estudo muito bom. E aí a minha mãe, querendo que a gente fizesse um bom curso, ela nos matriculou nessa escola. Era uma escola de dois andares. Nos andares de cima estudavam as crianças ricas e brancas. E nos andares de baixo, no porão, literalmente, no porão da escola, estudavam os alunos negros e pobres. Então, tem até um texto que eu escrevo, porões que eu escrevi. Eu comparava os porões da escola com os porões dos navios. Às vezes, a professora perguntava, quem quer ler? Eu era a primeira a levantar a mão. Eu tirei notas tão boas que eu fui estudar na classe de cima. Eu saí do porão dos navios. A grande importância também é que eu tive um tio na família. E esse tio, ele tinha lutado na Segunda Guerra Mundial. E quando ele volta para o Brasil, a nação é obrigada a dar um emprego público para ele. Eu tenho dito que as minhas primeiras lições de negritude foi com ele. Está muito forte, nesse momento, o discurso da meritocracia. Que é aquele discurso que diz, se você estudar, se você trabalhar, você consegue. Ela veio da favela, mas ela estudou, ela tem um doutorado em literatura, ela é escritora, ela está conseguindo. Então, eles retiram uma ou duas pessoas e essas pessoas se tornam exemplares. E aí, dá a impressão que está tudo muito certo. É perigoso apontar essas pessoas, porque isso também aplaca a consciência de muitos. E justamente aí parece que o sistema permite, mas o sistema não permite. O Brasil, ele sempre canta, ele sempre lembra o valor da mestiçagem. Culturalmente, o Brasil tem esse elogio da mestiçagem. Politicamente, para os árvores brasileiros e também para a comunidade indígena, politicamente, isso não significa nada. Não há uma repartição, por exemplo, do poder político, do poder econômico, econômico, do poder social em termos de representatividade. Os produtos culturais brancos são esses produtos culturais, por exemplo, que chegam às universidades. Nós vamos estudar, por exemplo, os heróis brancos. Não vamos estudar os heróis negros, os heróis indígenas. A riqueza da Europa foi construída também com essa mão de obra, com esse sangue, com esse trabalho, com a exploração que foi feita nos países africanos, que foi feita na Ásia, que foi feita nas Américas. Simbolicamente, é quase como se o ex-colonizado chegasse aqui para retomar aquilo que tinha sido seu. E o que a história tem nos mostrado, através de séculos, é que os povos que foram deportados para as Américas são povos que trabalharam, que reagiram e são povos que marcam profundamente essas nações. A história, história e ciência dos povos diaspóricos de África, essa história e ciência, esses povos não têm. É muito difícil para um negro brasileiro, é muito difícil para um negro cubano, é muito difícil para um negro americano, é saber exatamente de que local na África, de que povos na África nós descendemos. Então, esse vazio histórico, nós percebemos esse vazio histórico pela ficção. A ficção imagina um não vazio. Tchau. Tchau. Tchau.